Seu mal é comentar o passado Ninguém precisa saber o que houve entre nós dois O peixe é pro fundo das redes Segredo pra quatro paredes Não deixe que males pequeninos venham transtornar o nosso destino O peixe é pro fundo das redes Segredo pra quatro paredes Primeiro é preciso julgar pra depois condenar Quando o infortúnio nos bate a porta Que o amor nos foge pela janela Tanta coisa tem pra te dizer Tanta coisa tem pra te dizer Tu, que llenas todo de alegria e juventude Que ves fantasmas na noite de trasluz E oues o canto perfumado do azul Vete de mi, no te detengas a mirar Las ramas muertas del rosal Que se marchitan sin dar flor Mira el paisaje del amor Que é a razão para soñar e amar Eu, que já luchado contra toda a maldade Tengo as mãos tan desechas de apretar Vete de mi, seré en tu vida lo mejor De la neblina del ayer Cuando me llegues a olvidar Vete de mi, seré en tu vida lo mejor